Olá! Hoje eu preciso verdadeiramente encantar você. É isso mesmo, prender sua atenção e mais que tudo tocar o seu coração. Você sabe por quê? Porque um dos efeitos da pandemia foi o quase que total esvaziamento dos estoques de sangue do Hemorrio. E eu e você temos como reverter isso doando o nosso ouro vermelho que vale mais do que petróleo. Você sabia disso? É, literalmente. E para nos contar mais curiosidades sobre essa joia, convidamos o diretor-presidente do Hemorrio, Luiz Amorim. Luiz, que alegria, que prazer te receber aqui nos estúdios virtuais da TV Alerj. Tudo bom contigo? Tudo bem, Cláudio. O prazer é todo meu. É uma grande satisfação estar aqui com você, com a TV Alerj, pra falar dessa coisa tão importante, tão valiosa, que é o sangue, né? E você resolveu muito bem, né? Essa joia, esse bem tão valioso, tão caro que circula pelo nosso corpo. Sabe que ele é tão caro, tão caro, tão caro, que ele não tem nem preço, né? A única maneira da gente ter o sangue é através da doação do sangue. Então, ao mesmo tempo, vale fortunas, é literalmente fortunas. E, por outro lado, não se pode vender, o que eu acho muito bom, só se pode doar. E é graças a essa doação que muitas pessoas são salvas diariamente. Nesse momento, pode ter certeza que tem, no mínimo, 100 pessoas no Rio recebendo transfusão, nesse exato momento, e tendo suas vidas salvas pela doação do sangue. Ah, muito bacana você dar esses números, né? Que há, no momento, 100 pessoas sendo salvas, no mínimo, porque os estoques do Hemorril, como você já nos disse anteriormente, estão em mais ou menos 30%. Nós precisamos doar. E cada um está capaz? Como é que é, Luiz? Conta pra gente os detalhes disso, quem pode, quem não pode, como é que faz, quais são os benefícios pra quem quer doar sangue, pra quem quer cumprir esse ato de amor, né? Pois é, a gente está, de fato, vivendo um momento muito, muito complicado. A saúde, como um todo, foi muito afetada pela pandemia, como tudo. A vida foi afetada pela pandemia e a doação de sangue não é exceção. Talvez tenha sido um pouco mais afetada, porque é uma contradição. A gente pede às pessoas, olha, fique em casa, não se agonere, não circule, mas pra doar sangue não tem outro jeito, tem que circular. A aglomeragem tenta evitar o máximo, mas circular não tem jeito. Tem muita gente precisando, muita gente precisando. Como é que se faz? Quem é que pode doar sangue? Qualquer pessoa entre 18 e 69 anos de idade é um doador em potencial, pode doar sangue, basta estar de posse de uma carteirinha de identidade oficial, qualquer documento oficial de identidade, com foco e sem exigência legal. Agora, é muito fácil dizer, né? Você tem boas condições de saúde, mas o que é estar em boas condições de saúde, não é muito simples de definir isso. Tem algumas coisas que são muito genéricas, tem que pesar 50 quilos, no mínimo. Entre 16 e 18 anos, menores de idade, adolescentes, quase adultos, podem doar, desde que os seus responsáveis legais e os seus pais autorizem. E esse termo de consentimento dos pais pode ser baixado do site Temor Rio, então os candidatos já trazem assinado, não precisa o pai, alguns vêm querer doar, mas o pai não pode vir, não precisa o pai vir ou a mãe vir, os dois, basta assinar o termo. O site é emorrio.rj.gov.br, basta digitar emorrio de um modo geral, que as pessoas, que o Google já vai automaticamente para o site Temor Rio. Grávidas podem doar? Grávidas e as pessoas que estão amamentando no primeiro ano de amamentação não podem doar. Pessoas que têm pressão alta, que não estão descontroladas, não podem doar. Quem teve Covid? Isso é uma pergunta frequente. Eu tive Covid e eu posso doar? Pode doar, desde que tenha ficado sem sintomas, há pelo menos 30 dias. E quem se vacinou pode doar? Outra pergunta comum. Então, quem recebeu a Coronavac pode doar sangue 48 horas depois de ter tomado a vacina. Ou seja, me vacinei hoje, daqui a dois dias eu posso doar. Não importa se for a primeira ou a segunda dose. Traria algum benefício a pessoa já vacinada doar o sangue? Ou seja, quem recebesse esse sangue, caso não tivesse recebido a vacina, já teria um benefício? Quer dizer, além do sangue, ainda receber um protótipo de imunidade, porque o sangue recebido já tinha? Não. Se houver benefício, ele é um benefício muito, muito pequeno para quem vai receber. Porque quem doou sangue depois de tomar as duas doses da vacina, teoricamente já deve ter anticorpo contra o Coronavírus, já deve estar protegido. E esse anticorpo, é claro, uma parte, uma porção do anticorpo, vai ser transfundido para a pessoa que vai receber aquele sangue. No entanto, a quantidade não é suficiente para garantir, para quem recebeu a transfusão, uma imunidade. Ele não está protegido contra a Coronavírus, embora ele tenha recebido anticorpo, alguma quantidade de anticorpo, mas não é suficiente para proteger. Então, é difícil dizer que há algum benefício para quem recebe o sangue de quem se vacinou. Há exceções a esse respeito e eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Então, você falou da Coronavac. Coronavac pode. 48 horas. 48 horas. Já AstraZeneca? AstraZeneca, Pfizer e Janssen, que a vacina que acabou de chegar, está aí desde chegar no Brasil, são sete dias. Então, também pode, intervalo um pouquinho maior, sete dias. Não importa também se for a primeira ou se for a segunda dose, pode doar normalmente, desde que respeite esse intervalo de sete dias. Tomou a vacina hoje, daqui a uma semana pode doar. A razão é que a vacina, tanto a vacina da Janssen quanto a vacina da AstraZeneca Fiocruz, Oxford, AstraZeneca e Fiocruz, são vacinas que têm um vírus, chamado adenovírus, dentro desse vírus, que é um vírus inerte, um vírus que não vai causar benefício, dentro desse vírus é que tem fragmentos do vírus, do coronavírus, que vai fazer a pessoa reagir e produzir anticorpos. Então, como tem um vírus, uma questão de precaução, se evita uma semana, apesar desse vírus ser inerte, apesar desse vírus não causar nenhum risco para quem recebe a vacina, uma questão de precaução para o doador, a gente evita, durante uma semana, de transfundir esse paciente com sangue de pessoas doadas, vacinadas recentemente. O hemorri foi fortemente atingido pela pandemia também? Ou essa marca, esse número de 30% é uma coisa que, volta e meia, vocês são submetidos? Não, não, a gente tem, é claro que tem período de baixa, mas são sacionais, a gente já sabe, por exemplo, o carnaval é um período terrível, todo mundo está fora da cidade, ninguém vem doar, a gente já espera uma diminuição de 30%, já se prepara antes. A pandemia não, chegou de surpresa para todo mundo, a gente sabia que ia ter diminuição, não sabia de quanto seria, nos primeiros meses foi terrível, chegou a 40% de diminuição, depois, com uma série de ações, a gente conseguiu reverter, mas a gente foi fortemente atingido pela pandemia, como todos os outros setores, e como agravante que também os hospitais todos tiveram, a nossa equipe, a gente também tinha uma capacidade limitada de aumentar a doação, porque a nossa equipe também ficou doente, muita gente ficou doente, então alguns ficaram doentes mesmo, outros ficaram com parentes doentes, tinham que ficar em casa, ou então o filho ficou doente, não poderia vir porque tem a questão da quarentena, então também tivemos muita dificuldade de, aí foi uma gestão interna, de pessoal por causa da doença. Agora está um pouco melhor, muita gente aqui já teve, agora estamos todos aqui vacinados, morriam, então isso está bem melhor, a gente consegue ampliar a nossa capacidade de receber os doadores. Luiz, é mito ou verdade a respeito da tatuagem em relação à doação? Olha, ótima pergunta, a resposta é mito e é verdade. Na minha opinião, é um mito, a tatuagem hoje não tem risco, na minha opinião as pessoas que são tatuadas poderiam doar sangue sem problemas. No Estados Unidos, por exemplo, um intervalo de 48 horas apenas, fez a tatuagem hoje, daqui a dois dias para doar. No entanto, no Brasil, a norma, é uma regra federal, diz que tem que se respeitar no intervalo de um ano. Por que tem que se respeitar no intervalo de um ano? Porque, teoricamente, existe um risco de quem fizer uma tatuagem no local em que a pessoa reutilize a agulha, reutilize a tinta e tal, transmitir hepatite B ou transmitir hepatite C, raramente HIV, geralmente hepatite B e hepatite C. Mas hoje, a gente sabe que ninguém mais faz isso, ninguém reutiliza agulha, acho que ninguém mais faz tatuagem sem olhar se a agulha está sendo reutilizada, está sendo jogada fora. Então, os americanos que também tinham intervalo de seis meses, hoje eles voltaram para 48 horas. Isso nos afeta muito porque você sabe que os jovens, pelo menos 40% dos jovens, pelo menos de 25 anos, têm tatuagem. E muitos têm tatuagem recente. Então, a gente perde muito doador porque as pessoas ou vêm e não podem doar, ou nem vêm. Não, não tatuei há dois meses, há um mês, há três meses, nem vou lá porque eu sei que não vou poder doar. A gente está lutando muito para mudar essa legislação porque, do ponto de vista técnico, eu acho, e é minha opinião, é claro, que é compartilhada por muita gente, não tem por que as pessoas tatuadas não doarem sangue. Essa pergunta, ela desemboca em duas outras. Primeiro, o tamanho da tatuagem, que eu imagino que a quantidade de tinta que entre num organismo ou no outro varia. Existem pessoas que tatuam, vamos dizer, 50% do corpo ou os braços inteiros. E outra que faz uma estrelinha aqui. Eu queria saber essa diferença. E a segunda, que é mais importante, vocês não fazem uma testagem quando a pessoa chega no hemorrio, vocês não testam? Então, por que essa dificuldade, tendo em vista que vocês próprios oferem se a pessoa tem hepatite, se tem HIV e todas essas outras doenças que você falou? Anemia, né? Olha, em relação ao tamanho da tatuagem, não importa, porque a norma diz, se fez a tatuagem, pode doar se ela foi feita mais de um ano. Pode ser uma tatuagem pequenininha, uma mandala aqui no dedo mendigo, ou pode ser aquelas tatuagens do corpo inteiro, a regra é a mesma. Se foi feita mais de um ano, pode doar. De fato, a quantidade de tinta é menor, mas hoje, achar que tinta vai transmitir alguma doença, hepatite B ou hepatite C, acho muito, muito pouco provável. Agora, em relação à pergunta que você fez, que é excelente também, todo mundo tem essa curiosidade, a gente faz o teste sim, a gente testa para hepatite B, para hepatite C, para HIV. A gente procura anticorpos contra esses vírus e também procura o próprio vírus. É uma técnica chamada biologia molecular, engenharia genética, são exames muito sofisticados, são os mesmos, são feitos na Europa, nos Estados Unidos. No entanto, por mais sofisticado que seja um teste, ele não é capaz de evitar todos os casos. Por que não? Vamos pegar a hepatite B, que é uma doença relativamente frequente no Brasil. Então, a hepatite B, se alguém pegou a hepatite B há 15 dias, se vier a doar hoje, os exames vão ser totalmente normais e ele pode estar contaminado. Por quê? Porque existe um período chamado janela imunológica, que é o período entre o dia que a pessoa se contaminou e o dia em que o exame fica positivo. Nunca é zero, nunca é no mesmo dia, pelo menos com os exames que a gente tem hoje, disponíveis. Então, HIV, por exemplo, esse tempo hoje é de 10 dias. Então, se alguém se contaminar com HIV e vier a doar, acontece muito isso. Ah, não, eu tive a relação, você disse só o suspeito da ontem, quero doar hoje. Não pode. A primeira pergunta que a pessoa faz é essa, mas se você não faz o exame, faça o exame. Mas se o exame for negativo, como você mesmo está dizendo que teve alguma coisa suspeita ontem, não vai aparecer. Tem que esperar 10 dias. Então, a razão é essa, é tentar diminuir o risco para quem recebe o sangue. A gente sempre fala para os doadores, eles ficam zangados com razão, eles compreendem perfeitamente, querem ajudar. Mas a gente diz o seguinte, olha, tem uma pessoa do outro lado que vai receber esse sangue. E a gente tem que usar o chamado princípio da precaução, tem que protegê-lo. O risco de você estar contaminado é muito pequeno, é quase zero, mas não é zero. Então, a gente tem que proteger quem vai receber a transfusão. Nossa, Luiz, esse assunto é tão vasto, tão rico, que eu não posso prescindir de entrar nele e daqui a muito pouquinho tempo eu vou ter que entrar no intervalo. Mas eu queria deixar esse princípio da honestidade aqui, dito a você, para a gente trabalhar um pouco isso, porque isso depende também do foro íntimo, do coração de quem doa. Da pessoa ser correta, da pessoa ser um cidadão de bem, um cara pintado de verde, amarelo e vermelho, nesse caso, fazendo aí uma brincadeira, incluindo todo mundo. E a gente tem amor ao próximo, de falar a verdade, se você teve uma relação de risco, se você de fato fez uma tatuagem há tanto tempo, o que você está, onde você, o que você anda fazendo, se você está espirrando, quais são os sintomas que você está sentindo, como é que se faz isso? Eu vou deixar essa provocação, essa pergunta, se vocês têm assistente social, se é uma equipe multidisciplinar que recebe a pessoa. E mais, depois do sangue doado, submetido, sujeito a esse tipo de, vamos dizer, faltar com a verdade, vocês ainda testam? A UEMO Rio teria estrutura para além de coletar, processar, depois na hora de doar para o consumidor final, vamos dizer assim, vocês retestam esse sangue? Eu vou deixar essa pergunta em aberto, nós vamos para um rápido intervalo e você fica coladinho aí com a gente, hein? Luiz Amorim é um todinho de sangue, muito rico. Até a volta!